Filé mignon suíno no sous vide, enrolado com presunto cru e um toque de limão. Bom pessoal, hoje então mais uma receitinha rápida, ó, com presunto cru, vai ser então filé mignon suíno enrolado com presunto cru e raspas de limão. Eu acho que vai ficar bom, e se você não viu ainda, cara, tem um vídeo que eu já gravei, acho que foi no retrasado, que eu fiz o aguinho também enroladinho com presunto cru, mano, ficou bom. E aí eu acho que, também vai ficar bem gostoso com filé mignon suíno. Derrubeu o alho, ainda bem que tava fechado, se não ia ter alho aqui no cu de inteiro. Nossa, ele é bom, hein? E esse daqui eu comprei lá no Santos pra experimentar, porque o meu da Kirkland já acabou. E aí é só começar a polvilhar aqui por cima, ó, alho granulado, sal com pimenta do reino, e agora raspinha de limão aqui por cima. E aí, presunto cru. Vou colocar aqui, a pontinha vai ficar muito fininha. E aqui é só virar e jogar mais um pouco de alho, sal, pimenta do reino, e de novo, raspa de limão. E aí a gente puxa aqui de volta, e mais presunto. Agora, só colocar no saquinho. Ah, e antes eu vou colocar suco de um limão. Como tem líquido, o vácuo eu vou no pulso. Só, sei lá. Água. 55 graus, duas horinhas. Já deu tempo aqui, então bora tirar. E eu coloquei mais um ali, porque o Cauê vem já tá hoje. Rapaz, eu amolei a faca, cê escutou? Vou tirar aqui. Quase caiu de novo. E agora a flame. Ó, tá dando uma tostadinha ali. Vamos dar uma viradola aqui, ó. Com cuidado. Olha isso daqui, ó. Nossa, ó. Caiu uma torradinha aqui do presunto. Nossa. Esse torradinho que dá assim, ó. Nossa, tá com gostinho de limão. E bora cortar isso aqui, que eu tô com fome. E vamos ver isso aqui. Ó, nossa. E essa suculência aqui, ó. Rapaz. Olha isso aqui. Cê tá louco. Vamos pegar aqui, ó. Olha isso. Ó, vamos puxar aqui pra... Nossa. Cara, sous vide, filé mignon. Olha isso aqui. Ai, ai, ai. Vamos pegar a casquinha aqui com o presunto. Tira-se. Ó. Mano. Cara, o gostinho do limão pegou animal. Presunto cru assim, ó. Tostadinho. Mano, fica bom. Bom, bom. Vamos pegar mais um pedaço. Tira-se. Hum. Vamos pegar mais um pedaço.